O que é que a gente vai fazer pra dar uma lição nessa nojentinha? Sei lá, não sei nem por que a gente veio atrás dela. Já sei. Cara, um bicho é pesado de morar. Quer saber? Ela merece. Vambora. Merece muito. Olha, você distrai ela que eu faço o resto todo, tá? Combinado. Você pega aquele vestido ali pra mim? É possível. Você está me seguindo? É que eu precisava muito dizer na sua cara o quanto você é mau caráter. Esses 10 mil que você não pagou pra você não é nada, só que pra mim é uma fortuna, sabia? Cinco minutinhos do seu tempo teria consertado tudo, você não quis nem saber, né? Se eu te der 10 mil reais agora, você cala sua boquinha e para de andar atrás de mim? Eu vou ser muito debochada em sua arrogante safada. Não é incrível? Você não sabe o básico do seu trabalho, que é que eu pague por isso? E fica andando atrás de mim que nem uma psicopata? Joana, Joana, não desce ao nível dela, não. Gente assim só merece desprezo, entendeu? Ignora essa salafrada e salada. A mulher é uma loba, uma loba, uma loba, uma loba, uma loba. É loba, vem! 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 Vocês vieram aqui pra fazer isso? Por favor, posso ver as suas sacolas? Mas é claro que isso não tocou pra mim. Posso ver mesmo assim? Você sabe com quem você está falando? Madame, as suas sacolas. Gente, é óbvio que não tem aqui nada que dê... Não dê esse, pode ver? Eu não tenho ideia como é que isso foi por aí. Quero me acompanhar até a gerência, senhora. É, mas a cara de... Madame, me acompanha até a gerência. Claro que não fui eu. Mesmo assim me acompanha até a gerência, por favor. Gente, eu não acredito nisso. Me acompanha até aqui. Boa! Muito! Bom, eu tenho que voltar pro trabalho. Eu tenho uma reunião com o Daniel. Você vai ficar mais? Boa, é a minha tarde de falda hoje. Profeita. Boa! Boa! Tchau! Já está caçadinha! Boa, quer? Olha o Gustavo ali, né? Gustavo e a Gilda lá! Vamos falar com eles! Oh, minha filha, talvez o Gustavo tenha querido ajudar a moça, né? Que cai um cisco no olho. Você sabe como o Gustavo é bondoso, é um homem muito prestativo. Você fica tapando o sol com a peneira, não, tá, mãe? Eu vi os dois de beijinho. Ah, mas eu tô com raiva de mim, como eu sou burra, como eu sou idiota, sabe? Eu pedi pra ela me avisar se visse ele com outra mulher, aquela sonsa, e ela falou que ia ajudar dando uma de amiguinha, falsa. Ah, também criada por aquela desclassificada? Olha, minha filha, quem sabe, os seus não degenera. Eu prefiro a dona Virginia, sabe? Pelo menos ela não dá uma de santinha. Gustavo deve estar tendo um caso com essa mulher. Deve estar até apaixonado, Juana, porque dando beijinho na rua, na frente de todo mundo, ele nunca fez isso comigo, dizia que tinha vergonha. Eu perdi meu marido, meus filhos vão ficar sem pai. Você devia ter pensado nos seus filhos antes, quando o Gustavo mil vezes pediu pra voltar e você recusou, não é? Quis dar uma de mulher moderna, não perdoa os delízes do marido. Pois é, e agora fica aí se lamentando. Você não tá ajudando nada falando isso agora, mãe. Para com esse papo de que homem é tudo assim. O Gustavo me passou pra trás. Traição eu não aceito.